Gente, fala a verdade. Fala a verdade. Como não há mais plantas, hein? Olha que lindo. Tem um ventinho passageiro aqui, às 11 horas, às 20. Minha rosinha. E vou mostrar pra vocês. A flor da minha dipladênia. Tive que vir gravar no celular do meu marido, porque o meu descarregou. Olha, amigos. Que coisa linda, às 11 horas. Olha, né? Que lindeza. Eu queria dessa daqui, nesse estilo aqui, ó. Acho tão bonita. Já vi na internet. De perto, nunca vi, não. Eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já tive. Eu não me lembro. Eu já tive tanto tipo de 11 horas. Olha ali, amigos, quem tá ali. Viu, amigos? Como não amar a planta? É normal as maravilhas com sol quente. Elas ficam murchas mesmo. É normal. Mas elas gostam do sol, tá? Apesar delas ficarem murchas, elas ficam mais bonitas quando o sol tá... A outra garroca, será? Cala. Opa. Amigos, às vezes é bom, de vez em quando a gente tem que vir. Gente, o que é que elas... Meu Deus. Olha que isso, amigos. Olha, vocês estão me ajudando a salvar meus bichinhos. Jesus, foi bom ter vindo aqui, amigo. Gente, amigos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu tirar esse pote daqui. Gente, vocês estão vendo que eu tô perto? Que eu tô passando perto, meu marido não tá aqui. Eu tô sozinha agora. Vem, amiga. Vem, amiga. Vem. Vem. Gente, eu vou ter que pôr a pedra ali. Ai. Isso que eu falo pra vocês, filhos. Eu vou ter que entrar aqui, tá vendo? Eu vou ter que pôr alguma coisa ali. Não sei. Vou tirar esse pote daqui pra dar espaço. Se eu não venho aqui agora... Não sei. Depois eu vou pedir meu esposo. Agora vai dar pra eu fazer. Pelo menos eu consegui salvar ela. Meu que eu sou pouco, amigos. Coitadinha. Vocês viram comigo, né? O celular que tá até meio de lado, assim. Olha. Ele tá querendo me morder. Amigos. Nossa, eu vim pra ver as 11 horas. Mas por isso que eu sempre que eu tô em casa, eu entro aqui, amigo. E falo pro meu esposo entrar também. Né? Ela se agarrou lá. Fih, depois eu vou dar um jeitinho mais tarde. Assim que eu tiver um tempinho de entrar lá. Viu, amigos, como as 11 horas tá bonita? Era só isso que eu queria mostrar pra vocês. Mas foi bom. Por tanto, eu salvei as minhas bichinhas. Né? Então, é isso, amigos. Que Deus abençoe vocês, tá? Abinha. Abinha. Achando que vai poder ir pra rua agora, mas não vai, porque eu não vou ter tempo. Né? Salvei. Salvei a tartaruguinha. Né? Os eus. Aqui, esse cara de pau. Amigo. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.